Música Está mais ou menos andar Eu acho que ainda não está a gravar Finito 1, 2, 3, quero ouvir A mim mesmo E quero ouvir o grupo Atmosfera Doida Boa tarde Atmosfera Doida Boa tarde Primeiro lugar Hoje é uma entrevista É assim Estamos num tempo de pandemia Mas vamos É verdade, não é bom para ninguém Mas vamos fazer o seguinte Vamos arriscar um bocadinho Que estamos aqui isoladinhos E sei que as coisas estão garantidas Vamos tirar assim a máscara Por um bom motivo Está bom? Eu próprio estou sem a máscara A malta lá atrás mantém Sim, olha a ver Vamos manter assim Estamos com mais ou menos distanciados Ok Vamos lá Ora bom Nós estamos aqui na escola Por um motivo Nós estivemos um período inteiro A trabalhar Certo? Em cidadania Para agora Estamos aqui a apresentar Alguns resultados Eu ainda espero Que haja mais resultados Para o futuro Ok Primeiro lugar Atmosfera Doida Como é que surgiu o nome? Foi ao Calhas? Não Foi por causa de uma série Qualquer televisão? Não Não somos todos doidos Hoje é o nosso grupo No caso deles é Meio marado da cabeça Ok Então o nome vem de Doida E depois a atmosfera Nós amamos Ok Tem que ver com o clima Com o ambiente E eles sugeridos o ambiente E acharam que estava adequado Ok, muito bom Então a atmosfera Doida Gosto do nome E o símbolo? Como é que foi criado? Foi também bastante discutido Eu gostei do vosso símbolo Eu depois vou inserir na imagem Nós íamos fazer o planeta Que é E a atmosfera à volta Então fizemos o planeta E a atmosfera E depois Para ser doida Pusemos um astronauta lá Doido Completamente doido É bem maluco É tipo Muito bom A par dos elementos do grupo Ora bom Eu sei que este período Foi estranho Isto das máscaras Não ajudou Mas como é que correu? O que é que acharam de cidadania? Sobretudo nos primeiros tempos Foi uma coisa diferente Já tinham tido cidadania Estavam à espera de outra coisa? Estávamos Estávamos porque Quando nós costumamos ter cidadania Costuma ser diferente Não costuma ser assim como Como foi? Nós costumamos ter tantas atividades Ok Costuma ser mais nessa aula Ver vídeos Vídeos e tis Fazer jogos dentro da sala E não cá fora Mas isso se calhar Já não é para a vossa idade Ou melhor Vocês se calhar Já estão preparados Para outras coisinhas Não é? Já precisam destas coisinhas Que fizemos? Muito bem Ok Ora bom E o que é que fizemos? Vocês Aliás Eu propus às turmas todas Quer à vossa equipa Quer à equipa dos aventureiros Quer à equipa do Desculpa Diz-me o nome Da vossa Começa por Guia Guia? Porquê? É o único Guardiões do ambiente Ah Os quem? Guardiões do ambiente Ai Desculpem 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 Conclusão O desafio foi igual para todos Irmos aos jardins Da escola Fazer o levantamento De aquilo que estava bem e mal Fazer o levantamento das árvores Ficamos a conhecer algumas árvores Também foi útil Mas sobretudo perceber Como é que as coisas estavam E como é que estavam Nos jardins das escolas O que é que acham? Nossas escolas Estavam bem ou mal? O que é que acham? Mal Intermitente Havia sido estudia boas coisas Mas havia sido estudia muito Mas muito Muito Degradados Sim Acham que a nossa escola É a B2-3, claro É uma escola Confortável Em termos de espaço Em termos de jardins Em termos de edifício Não O que é que é falar? Não Precisava de mais coisinhas Sim E em termos de ambiente humano Que também conta muito É uma escola Com funcionários Calorosos Que Claro São exigentes Mas nesse aspecto Há queixas Às vezes são um bocadinho Mauzinhos Connosco Estas são maus Do meu livro A sério? Sobretudo com as pessoas Que têm árvores no nome? Como Oliveira? Não Ok Mas vocês não estão Sabem o que eu acho? Eu acho Eu vejo-vos felizes lá Eu vejo-vos felizes Porque É uma coisa que eu acho Aqui na secundária Querem que eu diga? Acho que vocês aqui chegam E dispersam-se muito Lá Vocês Estão mais unidinhos E se calhar Não faziam tanta coisinha Como fazem lá Se estivessem aqui É a minha opinião Não acredito E já estou aqui há muitos anos Bom Ora bom Voltando então ao trabalhinho Vamos começar por onde? Se calhar pela planta da escola Estou a ver aí na mesa Uma planta da escola Ana O que é que temos aí então? A planta da escola Muito bem E basicamente Queres mostrar às pessoas O que é que está aí Nessa planta Portanto os edifícios São edifícios amarelos São os edifícios Onde há aulas Não é? Por aí fora Onde é que anda o ginásio? Já agora Está ali E está ali o campo Ok Onde nós modificámos Ok Atacaram Acham que aí é que há problemas Não é? Sim Nas condições Onde é que aquilo está Ok Nós também Depois lembrámos E fizemos aqui uns ecopontos Mas também devíamos pôr Ecopontos por toda a escola Muito bem Aqui nem só na entrada Como há A questão da reciclagem é importante E há bem mais ecopontos Excelente E mais Mais relevado Mais relevado Acham que falta Está muito Há zonas que estão Só terra Ah ok Mesmo nas zonas que é suposto Ter relva Não tem Tem terra Tem terra Tem Está mal Fica feio E mais árvores Mais árvores E zampo na zona de cantina Ok Muito bem Pronto Então vocês Postaram ali Naquela zona ali Já estou a ver Ali junto à cantina E ali naquela zona Do pavilhão Com mais árvores Lá tem algumas Mas poderia ter mais Arbustos Pontos de fruto Assim Muito bom Ok E vocês já percebem Que têm Ideias mais concretas Têm uma lista Cheia de ideias Querem falar um bocadinho E desenvolver assim um bocadinho Não sei Ana Ou querem Exatamente Olha que giro Esta projeção Eu não tinha visto Está excelente Nós nesta imagem Decidimos colocar Mais relevado Nesta zona Que só tem terra Ok Estamos a falar Desculpa Ana Estamos ali na zona De entrada do pavilhão Não é? Mais árvores Neste caso Nós puseram palmeiras Que é diferente É um bocado diferente Que não existe muito Assim Sim senhor Decora bem a escola Porque não E para dar mais luz Mais cor Uma camélia Olha que bonito Eu adoro camélias Camélias são bonitas Ouçam Acham que Ia sobreviver Aos miúdos do quinto ano Que colam chicles Debaixo da mesa E essa camélia Ia sobreviver muito O que é que tínhamos Que fazer se calhar Com os meninos Ou com eles mesmo Podíamos Podíamos ajudá-los E fazer Exato Tipo Explicar Dar-nos aulas Como é que eles Podiam Respeitar Respeitar Numa ideia Que eu expus Lá no classroom Que era colar Em cada árvore da escola Ou grafar Ok Ou pôr lá Atada Um papelzinho A dizer Não me estragues Muito bem Portanto A ideia se calhar É mais Educar Para respeitar Do que dizer Não Aquelas obrigações Não Não Muito felizmente Às vezes Quando se tem 10 anos 11 Não se respeita muito Mais vale educar Não é É um bocadinho Por aí que aprendemos É ou não é Um bocado Muito bem Adoro Essa onda Sabe o que é que dá vontade De deitar aí Com uma bruta De uma toalha E apanhar o solinho Em vez Falta-se as aulas de geografia Debaixo Falta-se As aulas de geografia E valdámonos A pessoa Cantilho Eu ia falar Da Europa E sei o que E ali a malta A apanhar a solinha Não é? Correio Muito bom Ok Mas há uma outra Ideia Ali Foi modificar A área Oliveira Mostra mais um bocadinho Antes de Ok A senhora A outra ideia Era modificar A área do Pavilhão Da lateral Ao volta do pavilhão Fazer arte artística E modificar As balizas da escola Arte artística Quer dizer Grafites super fixe Começam ali Feitos pesaões Feitos pesaões Muito bem Ok Nós de caminho Vamos passear ali Numas folhinhas Que eu vos vou mostrar Que conseguimos fazer Aqui com alunos De décimo ano Muito fixe Era giro Se todos os alunos Da escola Tanto quinto Tanto sétimo Trabalhassem E pintassem Cada uma parede Da escola O que é que se ia conseguir? É decorar a escola melhor Ia ficar bonita E depois não Os alunos Iam ou não Iam respeitar aquela zona? Iam Iam Do gente Isto é nosso Não vamos estragar O que é nosso É ou não é? Diziam assim Isto é mais nosso É pessoal Ai muito boa ideia Quanto é a baliza A baliza aqui Damos balizas melhores Melhores Tem redes Não tem redes É só a parte metal Devia-se modernizar ali um bocadito E é importante Que se jogue à bola Muito bem Pois agora comigo Deixem-se jogar à bola Uma pessoa não tem nada de fazer Ah é verdade Não é fácil Enfiam-se no telelé É o que fazem No telemóvel Bom Ora bom Depois Tem mais algumas ideias Assim finais Não? Vinha-se da escola Que estão Nós temos as ideias De mudar os radiadores Por causa que eles já estão Mais velhinhas E a cair Muitos deles Se tivéssemos lá a ver Eles começam a dançar E quase Estão mesmo quase a cair A cair Perigoso até Mas Funcial não Mas deviam ser mais modernizados Não é? Muito bem Mais coisinhas? Melhoraram os bancos De espaços livres Porque eles já estão Velhinhas Estão em pedra E diabo é mais talvez Não? Sim Espalhados pelas coisas Não só porque eles são em pedra E aqui o parte E são desconfortáveis E são frios Em madeira por exemplo Um boquê Mais bonito talvez Também não é? E ok Mais confortáveis vá Imagina-nos pintar o pavilhão Porque aquele Com pintura nova Está todo grafitar Está com palavrões E tudo mais Está horrível Não é? Não é feio Até assusta Não é? Assusta um boquidinho Chega logo Chega de medo É verdade Estou a tremper De todo lado Oliveira Estava nervoso Para aqui Para a entrevista E aí É verdade mais Buu Ora vai Tentemos a ideia Pintar o chão Do campo de futebol Que ele já está Mais degradado As linhas Fazer novamente As linhas Marcações Do campo de futebol Exterior E o interior Que está dentro Do pavilhão Ok Muito bem Portanto Modernizar um bocadinho Aqueles espaços De educação física E de esporte Não é? Vocês também fazem Imensso É importantíssimo E mais? Colocar mais artes Nas zonas Que é necessário Porque atrás do pavilhão Não tem quase Nenhuma artes Não tem mesmo E há zonas que Têm poucas artes E que eram necessários Há outros sites Têm mamas cortadas Têm lá ali Só aquela É horrível É como se vissemos Se calhar Um animal morto É mesmo É mesmo Eu detesto ver Ou se tira tudo Ou então ficar ali Aquilo Para mim É dói-me É verdade Faz-me lembrar Uma área que morreu Ou que foi Morte É um pecado Por último Temos que colocar No polivalental Um jogo de grupo Por causa que Para não estarmos Sim Para não estarmos Sendo Ou seja Enfiado sempre No telemóvel Era um o que? Levar para lá Uns matraquilhos Para vocês Ah As matraquilhas Só que eles estão No pavilhão E lá no pavilhão Na hora de intervalo Ele está fechado Compreendo que Neste momento Estamos com o Covid E está tudo complicado Mas pode isto melhorar? Regras Mesmo como Entras e petas as mãos Pegas nas suas coisas Sais e petas as mãos Outra vez Compreendido Se cumpríssemos regras Podia ser, não é? Custamos sempre Fazer um bocado o mesmo Muito bom Ok Estão aqui Umas belas De umas ideias Umas belas De umas montagens Um belo do mapa Um belo trabalho Muito bom Ora bom Querem dizer assim Mais alguma coisa Em termos finais Qual Nas salas Ok Das salas Podiam ter melhores condições Achas que as salas Podiam ser mais confortáveis? Não só Por causa dos quadros Na nossa sala aquele chão Tem fogo lá de águas Enfim Não só no chão Como nos quadros Nas mesas Agora as nossas mesas Por acaso são novas São novas Mas as que nós estávamos No quinto E no sexto ano Não eram Não eram E estavam todas pintadas Péssimas com isso Muitas delas estavam mesmo Com buracos De fizeram A nossa escola está a precisar De ter umas condições Melhorzinhas Não é? Pronto É verdade Eu estou em crer Que se calhar Quando nós apresentamos Esta reportagem E os vossos projetos Alguém da câmara Que é a câmara Que é a dona da nossa escola Pode ser que haja Alguma sensibilização Agora também que a câmera Tem dinheiro Não faço ideia Mas espero que pelo menos Algumas coisinhas Consiga reparar Também poderia ter Uma decoração melhor Uma decoração Não é? Interior Está Eu acho que está parada No tempo Tem anos Eu vejo coisas ali Como quase 20 e tal anos Podia ter umas cores Mais barrantes Cá fora As decorações que tem Já foram feitas há alguns anos É verdade Tem lá umas de 2013 Tem umas de 2000 É verdade Muito cantinhas Imagina Portanto vocês fazem coisinhas Ou nos quintos E vocês fazem lá Em oficinas Ou lá o que é Fazem decorar Sim Mas elas são postas E depois foram tiradas Ai Mas não só com estes trabalhos Também com cores mais vivas Mais A zona do refeitório E do polivalente Precisa sim umas cores mais Ferrantes Para chamar a atenção Ok Portanto é assim A escola precisa mesmo Muitas intervenções Ok Mas é bom que vocês pensem Em espaço Estão muito contentes Ora bom Por último Para acabar mesmo Nós temos algumas ideias De cidadania para o futuro Vamos Quero aqui regressar à escola À secundária Onde estamos Na biblioteca E vamos Vamos também olhar para o espaço E perceber se Há coisas que podemos levar para baixo Podemos adaptar lá em baixo E temos outras coisas Que se calhar até podemos corrigir aqui E eu Depois Também quero ir à Ribeira de Borba E vamos aprender a andar de bicicleta Ou andar de bicicleta Aprender alguns Alguns Concusa O que é que acham Que esperança Ou melhor O que é que acham Que vem aí de cidadania Coisas boas Coisas más Estão Mais ou menos ansiosos Claro O que é que acham De cidadania Promete-te? 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 Vais as boas Promete-te? Ok Eu gosto de ir para trabalhar Vamos ver se a coisa funciona E se envolve mais elementos A trabalhar A 100% Está bom? Ora ok Obrigado meninos Foi excelente Foi uma boa entrevista De um quarto de hora Já rola E vamos passar aos fregueses seguidos Está bom? Obrigado Até vos Tchau 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 Obrigado Tchau 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 Tchau